E agora é sério, vamos aprender isso pra valer. Muito bem, hoje nós vamos falar de soluções. O que seria uma solução? Ou o que é uma solução? Uma solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Bem, acho que eu ainda estou a falar coisas do outro mundo até agora. Mas vamos entender agora o que é uma solução na prática. Olha só, por exemplo, eu tenho aqui um recipiente, adiciono açúcar, ok? Adiciono açúcar. E de seguida, nesse recipiente aqui, eu adiciono água. Pode ser água quente pra dissolver rapidamente, claro, não é? Não, não estou a falar de chá. É chá quando tiver folha de chá. Eu adiciono água, certo? Eu adiciono água. Nesse caso aqui, eu dissolvo todo o açúcar em água. Ok? Dissolvendo todo o açúcar em água, eu passo a ter aquilo que eu chamo de solução. Estamos juntos? Então, solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Você deve estar a me perguntar, e se eu misturar água e leia, será que sai uma solução? Não. Daí vão se formar duas fases. Se se formam duas fases, a mistura, deixa de ser homogênea, passa a ser heterogênea. Nós acabamos de combinar agora que a solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Voltando à solução. Recordando. Aqui eu adicionei açúcar e adicionei água e fomei essa solução aqui. Bom, o que é açúcar? O que é água nessa solução? Numa solução, nós temos componentes. Dois componentes principais numa solução. Olha só. Só recordando aqui, o açúcar, nesse caso o açúcar que nós temos aqui, vai ser o nosso soluto, ok? Vai ser o nosso soluto. Esse aqui é o nosso soluto. E a água que nós adicionamos aqui no nosso recipiente vai ser chamada de nosso solvente. E agora, uma questão muito simples. O que é soluto e o que é solvente? Bom, nós podemos definir soluto como aquela substância que é dissolvida pelo solvente. E o que é solvente? Solvente é a substância que dissolve o soluto. Acho que já entendemos a relação entre soluto e solvente numa solução. Soluto é dissolvido pelo solvente. Solvente dissolve o soluto. Soluto é uma questão bastante simples. E agora é só misturar-se álcool. Álcool. Uma quantidade de álcool. Adicionar água. Ok. Suponhamos que eu adicionei uns 30 ml de álcool. Ok? 30 ml de álcool. E adicionei uns 100 ml de água. Quem é soluto e quem é solvente? Porque aqui já tem uma solução, sim. Misturando água e álcool, eu tenho uma mistura homogênea. Agora só falta saber. Quem é soluto e quem é solvente? Ambos estão no estado líquido. Quem vai ser soluto e quem vai ser solvente nessa solução? Porque eu já misturei duas substâncias e tive uma solução de acordo com a definição que nós acabamos de discutir agora. Prestemos atenção. Podemos definir soluto como sendo aquela substância que se encontra em menores quantidades. Então nesse caso aqui, quem se encontra em menor quantidade aqui é o álcool. E quem se encontra em maior quantidade aqui é a água. Então nesse caso aqui, o álcool vai ser o nosso soluto e a água vai ser o nosso solvente. Então já entendemos muito bem. Podemos definir soluto de duas formas para não perdermos o nosso fogo. Definimos aqui o soluto como a substância que é dissolvida pelo solvente. Solvente é a substância que dissolve o soluto. Também soluto é a substância que se encontra em menores quantidades. E o solvente é a substância que se encontra em maiores quantidades. Então já entendemos essas duas partes. Não vamos fazer confusão. E a relação que existe entre soluto e solvente chama-se concentração. E é isso que nós vamos calcular aqui. Então vamos começar a estudar soluções. E as soluções têm o que? Têm concentrações. Mas antes disso, nós vamos classificar as nossas soluções para não termos problemas. E vamos chegar nesse ponto de concentração. Muito bem. Nessa parte aqui, nós vamos classificar as soluções. Bom, as soluções podem ser classificadas quanto ao estado de agregação das maneiras ou quanto ao estado físico. Quanto ao estado físico, podemos encontrar. Vamos colocar aqui o estado físico. As soluções podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Bom, temos aqui sólidas, líquidas e gasosas. Exemplo de uma solução sólida. Podemos ter um medicamento. O medicamento é uma solução sólida. Bom, vamos entender uma coisinha muito importante aqui. As soluções nós podemos encontrar no estado sólido, sim. Ok? Um papel. Um papel é uma solução sólida. Um papel A4, por exemplo. É uma solução sólida. Ok? Um medicamento é uma solução sólida. Temos que entender. Podemos encontrar soluções no estado sólido, sim. Então, podemos encontrar soluções sólidas. E, de exemplo. Ok? Uma solução sólida. Podemos encontrar uma solução líquida. Essas líquidas nos conhecemos muito bem. Ok? As soluções líquidas. São essas soluções que sempre temos acompanhado, ok? Essas soluções líquidas nos conhecemos muito bem. Exemplo de uma solução líquida. Podemos ter sal dissolvido em água, açúcar dissolvido em água. São soluções líquidas. Nós podemos ter, ok? Muito bem. E, por fim, podemos encontrar aqui uma solução gasosa. Você deve estar a me perguntar. Como assim uma solução gasosa? Se nós já combinamos que solução é uma junção, é. Solução é uma mistura de duas ou mais substâncias. Podemos ter dois gases misturados num único recipiente. Não dá para ver nenhum dos gases, mas não me certeza que aqui misturamos dois gases. Aí estamos perante a uma solução. Exemplo de uma solução gasosa é muito simples. O ar atmosférico é uma solução gasosa. O ar atmosférico. Esse aqui é o nosso exemplo. Ar atmosférico. No ar atmosférico, nós podemos encontrar vários gases. No ar atmosférico, tem lá muitos gases. Tem lá o dióxido de carbono, tem lá o oxigênio, tem lá o nitrogênio. São diversos gases que nós podemos encontrar no ar atmosférico. Portanto, soluções gasosas também existem. Ok? Então, nesse caso aqui, podemos passar para a segunda classificação. Muito bem, agora vamos classificar as soluções quanto à natureza das partículas. Número 2 aqui, quanto à natureza das partículas. Natureza das partículas. Quanto à natureza das partículas, as soluções podem ser iônicas ou podem ser moleculares. Bom, praticamente quanto à natureza, só nós conhecemos os tipos de substâncias que foram misturadas na nossa solução. Ok? Então, muito bem. Se alguém misturou sal, sal, cloreto de sódio nesse caso, e água, ok? Misturou sal e água. Nós aqui estamos esperando uma solução iônica, porque esse composto aqui que foi dissolvido em água, é um composto que possui uma ligação iônica. Olhem só, agora, o que são soluções moleculares? São aqueles que não possuem ligação iônica, são aqueles que possuem uma ligação molecular, de natureza covalente praticamente. Então, se você conhece composto que tem uma ligação covalente, então você vai começar a introduzir aqui nas soluções moleculares. Por exemplo, açúcar, levo açúcar, açúcar, açúcar é uma substância molecular. Agora, se nós dissolvimos açúcar em água, nesse caso, dissolvimos açúcar em água, nós teremos uma solução de natureza de partículas moleculares. Porque aqui, a junção das substâncias que nós temos aqui são substâncias moleculares, nesse caso aqui. O nosso soluto é de natureza molecular. Quando o soluto é de natureza molecular, estamos perante uma solução de natureza de partículas moleculares. Quando o soluto é de natureza iônica, nós estamos perante uma solução de natureza de partículas iônica. Então, aqui nós dependemos do soluto que está na nossa solução. Muito bem, vamos passar dessa classificação para outra classificação muito importante, que vai nos ajudar já a calcular a concentração de uma determinada substância. Mas antes disso, eu vou apagar isso. Eu espero que você tenha passado muito bem. Então, passando agora para essa classificação. Essa classificação aqui está relacionada praticamente com relação entre soluto e solvente. Estamos aqui em relação entre soluto e solvente. Relação entre soluto e solvente. Bom, quanto a relação entre soluto e solvente, as soluções podem ser diluídas. É aqui onde começa o soluto de verdade. Nós teremos que fazer diluição, teremos que fazer cabos que têm a ver com diluição. Quando é que uma solução é diluída? Olha só, nós temos aqui aquela que possui menor concentração de soluto. Solução diluída é aquela que possui menor concentração de soluto. Você deve estar a me perguntar, mas como assim? Olha só, suponhamos que quando você toma chá, põe um colher cheio de açúcar, mas no outro dia você põe a metade. Nesse caso aqui, nós teremos uma solução diluída. Uma solução que praticamente o soluto parece que está escarso, ok? Então, essa solução nós designamos uma solução diluída. Aqui nós temos menor concentração do soluto. Agora, por exemplo, ela assim. Menor concentração do soluto, ok? Nós chamamos essa solução de solução diluída. Podemos ter aqui soluções concentradas. Soluções concentradas. As soluções concentradas são aquelas que possuem maior quantidade de soluto. É só colocar maior quantidade ou maior concentração do soluto. Então, perceber as definições que estou a dar aqui. Menor concentração, maior concentração do soluto. Muito bem. Podemos encontrar soluções saturadas. Saturadas. O que são soluções saturadas? Bom, aqui começa o jogo de verdade, ok? Bom, a solução saturada possui a quantidade máxima do soluto permitida. Mas é que o soluto e o solvente finalmente se entenderam, ok? O soluto foi completamente dissolvido pelo solvente e o solvente dissolveu completamente o soluto, ok? A quantidade de soluto aqui é a máxima permitida. Quer dizer, o solvente consegue dissolver o soluto que existe naquela solução. E por fim, aqui nós temos soluções supersaturadas, ok? Supersaturadas. Olha aqui, a quantidade de soluto agora já é maior do que a máxima permitida. Sim, aqui nós temos uma quantidade de soluto maior do que a máxima permitida. O que eu só quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho certeza que você já conhece aqueles sons que vêm no estado líquido, em que você tem que levar aquele som ali e dissolver, quer dizer, e diluir. Mesmo assim, sempre que vem com uma quantidade máxima de soluto maior. Quer dizer, a quantidade de soluto é maior do que a máxima permitida. Naquele suco ali, naquele sumo ali, nesse caso ali, nós levamos aqui, vamos adicionar uma certa quantidade e vamos diluir com a água conforme a quantidade do sumo que nós precisamos tomar. Acredite que nós entendemos muito bem o que se passa nessas classificações. Você tem como aprofundar mais, ok? Muito bem. E a relação existente entre soluto e solventes gera aquilo que nós chamamos de concentração. Como é que nós podemos calcular a concentração de uma determinada solução? Veja isso no próximo vídeo, ok? Não pega seu fio de pensamento, clica nesse cartão aí, aprenda mais como é que é calculada a concentração. Aqui era a formulações básicas de solução e classificação das soluções. E no próximo vídeo nós vamos ver cálculos da concentração. Vamos calcular todo tipo de concentração o máximo possível até entendermos esse bicho de sete cabeças. Gostou dessa aula? Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e partilhar para os demais. Até a próxima. Um abraço aí. Tchau. 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 Tchau.